Eu me lembro uma vez que nós estávamos a igreja lotada e ela saiu da secretaria muito calma, se dirigiu a passos lentos pelo corredor do meio e chegou-se na frente de um visitante, um senhor que nunca tínhamos visto em nossa igreja. A primeira vez que ele veio e não conversou com ninguém. Ele chegou, entrou, se assentou e alificou. Ninguém o conhecia e nós pensávamos, é um visitante. E a Santa Vó Rosa saiu da secretaria e se dirigiu até a presença dele e lhe disse, meu senhor, me dá o seu revólver, porque igreja não é lugar da pessoa andar armada. Ele disse que revolve, minha senhora, eu não tenho revólver nenhum. Ela disse, o senhor me dá o seu revólver e eu vou guardar no balcão da livraria lá atrás. Quando o senhor sair e terminar a reunião, na hora de ir embora eu devolvo. Ele disse, eu não tenho revólver nenhum. Que revólver? E ela, irmãos, porque ela era, nada impedia de fazer o que Jesus queria. Então ela, com muita calma, colocou a mão dentro do paletó dele, tirou o revólver da cintura e falou, é este revólver que eu quero. Eu não vou ficar com ele, que não me interessa para mim. Mas o senhor pode assistir a reunião sossegada, que eu vou guardar lá atrás. Quando terminar, o senhor passa lá que eu devolvo. E assim ela fez. E aquele senhor assistiu a reunião toda e depois acompanhou a oração final. E na saída, despediu dela e ela devolveu o revólver. Entendeu? Agora, quem que mostrou para ela que ele estava armado? Entenderam, irmãos? Olha o dom que ela tinha perfeito. Jesus a usava de um modo extraordinário. Inclusive o cérebro dela, irmãos, era perfeito. O físico dela era vigoroso. Apesar de tanta luta que ela teve para manter-se saudável. Porque ela sempre trabalhou muito. Mas ela tinha tudo o que Jesus precisava. E não negava a Jesus nada. E tinha muita coragem. Porque para uma mulher fazia o que ela fez. Uma senhora de idade. E é interessante que quando ela foi guardar o revólver no balcão da livraria. Ela empurrou o tambor. E nós vimos que estava carregado de bala. Entenderam? Alguma intenção ele tinha. De vir na igreja com o revólver todo carregado. Porque Jesus não ia mostrar para ela se não houvesse necessidade. Entenderam? Se aquele homem viesse armado sem nenhuma intenção má. Jesus não ia mostrar para ela dela exigir o revólver dele. Mas se Jesus mostrou e fez ela tirar e desarmá-lo. É porque alguma má intenção ele tinha. Então vejam, irmãos. Que todas as nossas vitórias nós conquistamos através dos méritos, dos dons, do ministério, dos atos e da coragem dela. Nada impedia de servir a Jesus, de obedecê-lo e de implantar entre nós uma disciplina perfeita em tudo agradável aos olhos de Deus e as orientações divinas e as ordens de Jesus. Mas, irmãos, é lógico que ela era muito perseguida. E, inclusive, uma vez tentaram até esfaqueá-la. E foi também, para nós, era um visitante. Porque nós não conhecíamos aquele senhor. E ele estava armado de uma faca. E, quando ela passou, ele tentou esfaqueá-la. Não conseguiu, é lógico, porque Jesus deu a ela todo o amparo. E, logo, os obreiros tomaram as devidas providências. E ele foi colocado na rua, é lógico. Mas, ela sempre foi muito perseguida. Porque o poder dela é que dava sustentação à vitória da nossa igreja. Por isso, irmãos, que ela não se cansava de nos ensinar, principalmente aos obreiros. E ela nos dizia, vocês peçam muita sabedoria do alto céu. Jesus tem muita sabedoria para nos dar. E, assim como ele deu para mim, ele precisa dar para vocês. Porque um obreiro tem que ser muito humilde, inclusive, para merecer a sabedoria divina no seu espírito. E ser dotado de dons, de virtudes necessárias. Mas, é necessário que ele seja humilde para receber, inclusive, a inspiração quando ele tiver que pregar de púlpito. Porque, se ele não merecer a palavra, a inspiração, e a palavra dele sai vazia, não alimenta o povo. Pode até ser um obreiro estudado, que fala muito bem o português, que não tem erros gramaticais, que tem uma voz até agradável e uma pronúncia que todos entendam. Mas, se ele não merecer inspiração, o povo entra na igreja vazio e sai mais vazio ainda. Porque a inspiração dada na mensagem, que ajuda Jesus a alimentar os corações. Alimentar o povo com as virtudes que o povo precisa. Porque o povo precisa ter sabedoria. Não só para poder crer e obedecer a disciplina com amor, mas também para saber agir de um modo, diante da sociedade, que não fira a justiça divina. Então, o povo precisa, em nossas reuniões, ganhar entendimento. Não somente entendimento sobre a fé, sobre a própria doutrina, mas entendimento de como se portar na sociedade. De como agir em casa, de como tratar a esposa, a esposa como tratar o marido. De como organizar uma família que Deus possa aprovar e os anjos possam estar ali para guardá-los. E de como criar os filhos. Porque é muito importante, pai e mãe, ter sabedoria para viver a doutrina, obedecer a disciplina, dar um ótimo exemplo aos seus filhos. Porque se pai e mãe não vivem a doutrina com amor, por mais que eles queiram aconselhar os filhos, os filhos percebem que eles são desobedientes. Então, os irmãos vejam que o exemplo de uma vida consagrada é melhor do que um ensino por palavras. E a Santa Vó Rosa sempre orientava os pais para que dessem um bom exemplo. Na sua vida cotidiana, no trato do marido para com a mulher, no jeito de conversar e no jeito de aconselhar os filhos. Porque é necessário diálogo entre pais e filhos. E um diálogo, irmãos, amoroso. Um diálogo que não provoque a ira dos filhos. No momento em que eles estão em paz, em harmonia, dentro do lar, é a hora propícia para o pai e a mãe ter uma conversa. E dar um bom conselho aos filhos. Porque eles estão querendo ouvir, com desejo de aprender. Então, é um momento justo e necessário. Mas, para isso, também os pais precisam ter sabedoria. E é na hora das nossas reuniões que o apostólico, tanto os pais como os filhos, ganham entendimento. Mas o pastor precisa merecer a inspiração. É essencial. E isso a Santa Vó Rosa sempre ensinou a nós, como obreiros, a merecermos toda a graça divina, para podermos ter uma palavra ungida, inspirada, que alimente a verdadeira fé nos corações. Mas vejam, irmãos, que tudo isso esta igreja conquistou desde o seu início, através dos méritos gloriosos da própria Santa Vó Rosa. Se não fosse ela, esta igreja nunca teria sido restaurada. Mas ela já nasceu para isso, com uma predestinação maravilhosa. Então, vejam, irmãos, que ela, além de nos dar os bons exemplos, os bons ensinos, e além de ter poder para, com palavras ungidas, alimentar os nossos corações na verdadeira fé, através dos ensinos dela, os obreiros ajudavam a ela e a Jesus a alimentar a fé nos corações, através das pregações de púlpito. E isso a direção da igreja muito fez, tanto o irmão bispo como a irmã Odete, inspirados por ela, porque Jesus usava o dom da Santa Vó Rosa para tudo nesta igreja, inclusive para inspirar as mensagens. Mas ela era tão humilde, que nunca falou. Nós soubemos depois, quando o irmão Aldo começou a sucedê-la na direção da igreja, ela já estava no céu, coroada como Consolador. Então, ele nos revelou todas estas coisas, que desde o início, esta igreja conseguiu ser vencedora, porque Jesus usava os dons da Santa Vó Rosa para poder organizar esta igreja e inspirar os corações. Até os obreiros, todos, eram formados por Jesus, mas Jesus usava os dons da Santa Vó Rosa. Notem que mistério, irmãos, que tem numa igreja verdadeira. E a nossa igreja é todinha de mistérios divinos, porque foi orientada, desde o seu princípio, por Deus, através de Jesus e da Virgem Maria, usando os dons específicos, maravilhosos, autênticos da Santa Vó Rosa, porque ela já nasceu com esses dons no Espírito. Música 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 Legenda Adriana Zanotto